O demônio fica enfurecido quando se reza o terço. O terço abre pra nós as portas do céu e fecha a do inferno. O demônio é dissipado, ele não gosta, ele vai embora. É uma oração que nos ajuda a nos livrar da tentação. Porque você está ali passando por uma situação de tentação. Vamos dizer, tentação na área da sexualidade mesmo. Você está ali naquele momento que você não consegue, que por você mesmo, você acaba caindo. Porque o demônio está te tentando. Pegue o terço e comece a rezar pra ver se a tentação não vai embora. Pegue o terço e comece a rezar pra ver se a tentação não vai embora. E aí